Salve rapaziada, vou iniciar mais um vídeo aqui para o canal, vou com o GPM-001 Vamos fazer umas carreiras Vamos fazer mais um de carregamento ali e o bora vai comer Carregar demais chuva vai ser um cheiro Alô galerinha, pra mim não é fazer moída aí no carrão do lado de fora O pessoal também tem que ver como está a situação hoje Por enquanto ainda está limpinho, mas pelo jeito aí vai pegar chuva mais tarde Vou dar um abração pra galera, é nóis É rapaziada, dá o treinamento da situação Sem spoiler Eu vou ver no moída Olha o Cháquinha saindo o brilho Boiola Preto, quarenta Vá 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 Bom, tá certinho, né, meu velho Já dois olhos não tá apertando Tá ao passo, já na pontinete mais uma vez Essa multidão é tomar banho Ó Vantar de botar a música pra passar aqui, mas não pode Bota uma pra lá Tá no sinal aí, a gente vai olhar, né, que eu fecho a luz Aí um dia aí, descarrega o sucesso, né, meu velho Dá o passo, a galera aí no plano alto Aí sim, velho Olha lá, uns três anos só lá na esquina Tá na loteria, parou pra assistir a botinha aqui, ó Tá na loteria, lá, tá na loteria, lá, tá na loteria Tá na loteria Tá na loteria Tá na loteria Tá na loteria, não Tá na loteria Tá na loteria Tá na loteria Vamos lá. Cabelinho todo moiado, descarregando o barco de fuma, peito também. Não faço não. Camisona do Mike Pinturas. Bota a chapa que é nóis. Música 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 para a rar, galera. Nós, galera! Tchau, fã! O que é isso? Abutuando Alfredo Bem-vindo é mais barato, mas não presta não As vistas aqui é massa É pessoal, o carrão vazio Começando a chover Paramos aqui pra enxergar a rafa d'água ali E hoje não pegou chuva, mas foi só parado O patinete não sujou não Tirou o pretinho, mas foi de chuva Olha o tatuinho Menininho que nasceu com a asinha de fábrica Tá dói Amanhã envolvendo aí Amanhã tá Levar na patinete ali, pra oficina ali Troquei a bateria e continuou pitando o painel ali Negócio de bateria, não sei o que que é Os dias já que eu não ligava o xanon de cima É vazia a situação Feito É, a chuva tirou O pretinho da patinete Tô aí a seca guardando a patinete aí Pra não poder ir embora Depois de fazer a entrega de bar de chuva Tô tudo moiado Vai ver Espera Vai Ai Deus Então é isso aí pessoal Finalizando mais um vídeo aí pro canal Né Deus quiser Ele quer Mais um de muitos Né Toaia seca guardando o carro lá No tamanho Não tem não E nem tomar vai Alô garotada É isso aí Amanhã vamos tá levando o caminhão aí Nas oficinas Pra tá fazendo umas coisinhas aí Vai ser falado no próximo vídeo Se você tá vendo o vídeo aí E não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Né Que Curtir E compartilhar com os amigos Falou garotada É nóis Agradecimento aí Bocão GFM001 Tudo bom E não é inscrito no canal